Olá, meu nome é Celia Marques e hoje eu vou estar replantando o trevinho roxo dá uma olhada como ele já está cheio eu fiz um vídeo esses tempos atrás mostrando ele, aqui no caso nessa vasilha de sorvete e como ele já está bem cheio, eu vou estar replantando ele para esse vaso aqui eu já coloquei caco de telha no caso no fundo, coloquei um paninho para separar aqui tem terra vegetal e areia lavada para ficar bem drenada porque a raiz do trevo roxo é na verdade uma batatinha e ela não gosta de ficar com a batatinha encharcada se ela ficar encharcada pode apodrecer no caso as batatinhas eu estou utilizando esse vaso aqui que é reciclado eu tinha os vasos velhinhos, bem desbotados e eu peguei e acabei pintando com tinta spray preto fosco para estar reutilizando eles novamente porque os vasinhos com o tempo vai ficando feio, daí a gente acaba jogando fora e eu, para não jogar fora, eu acabei reutilizando eles, pintando eles novamente dá para usar e aqui também tem um pouquinho de terra com muito composto orgânico, pode ver então eu vou pôr ele aqui no meio eu deixei no caso a raiz bem seca para quando eu for tirar, ela saia inteira para as batatinhas saírem tudo juntinho para não ficar despedaçando porque se eu molhasse na hora de eu tirar ia despedaçar e ela é bem frágilzinha dá uma olhada então eu vou dar uma pausa para estar retirando daqui dá uma olhada pessoal ó ela saiu inteira, tá vendo? é várias batatinhas que tem eu vou ver se eu mostro primeiro um pouquinho para vocês aqui as batatinhas tem uma moto abençoada passando agora né? mas ó, deixa eu ver tá chegando já eu tô gravando com uma mão só deixa eu ver aqui se dá para vocês já verem ó, ó aqui ó tá vendo? as batatinhas agora eu vou colocar a terra em cima já coloquei a terra em toda a volta dá uma olhada, ó você vê que ela não sofreu nada porque eu não agoei para estar replantando, ó dá uma olhada não agoei e quando ela estiver bem cheiona eu mostro para vocês novamente essa maravilha ela gosta de uma terra úmida mas não encharcada é por isso que vocês tem que deixar ela bem drenada e ela não gosta de sol pelo menos a minha não gosta de sol eu deixo ela na sombra ou meia sombra mas ó que charme que é essa planta pessoal se vocês gostou compartilha agora eu vou agoar ela dá uma olhada ó não sofreu nada não quebrou tá vendo e é uma planta que tem um crescimento muito fácil eu vou deixar na descrição do vídeo o dia que eu mostrei ela bem pequena ali naquela vazia de de sorvete até mais eu vou deixar